Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao meu canal Rotinando com Vapetas. No vídeo de hoje eu mostrei pra vocês, eu vou compartilhar com vocês um pouquinho de como foi a minha manhã aqui em casa. Lembrando que as crianças foram pra escola, o Antônio foi pra escola hoje, depois de um longo período em casa, por conta da pandemia, ele voltou pra escola hoje, a Antônia foi pra escolinha, então eu fiquei aqui em casa fazendo um trabalho pesado. Vale ressaltar que não foi nenhuma faxina, nada assim, foi só mesmo trabalho de organização, organizar algumas coisas, aquelas coisinhas que toda dona de casa sabe que é necessário fazer todos os dias, pra que as coisas sigam mais fácil no decorrer da semana pra gente. Então no vídeo de hoje é isso que vocês vão assistir. Antes de eu seguir o vlog, antes de eu chamar a vinheta, eu quero pedir pra que vocês se inscrevam aqui no meu canal Rotinando com Vapetas, que eu vou ficar muito feliz em recebê-los aqui, eu fico muito feliz sempre de poder compartilhar com vocês um pouco da minha rotina, um pouco do meu dia a dia e das coisas que eu ando fazendo aqui. Tá bom? Então compartilhe também esse vídeo com aquelas pessoas que gostam desse tipo de conteúdo, de rotina familiar, de rotina doméstica, de tudo. Gente, no meu canal tem de tudo um pouquinho, tá? Tem receitinha, tem passeios, tem rotina, tem de tudo um pouco. Então compartilhe com eles que com certeza eles vão gostar de assistir esse vídeo. Ah, me siga também lá nas redes sociais do canal, no Instagram, Rotinando com Vapetas, que lá eu sempre posto algumas coisinhas diferentes das coisas que eu posto aqui no canal. Tá bom? Gente, comentem aqui, deixem um comentário de vocês aqui, o que vocês acharam do vídeo, a opinião de vocês. Eu sempre fico muito feliz em ler, saber o que vocês acharam e responder, né? Eu tento na medida do possível, o mais rápido possível, responder vocês, porque, né? Nos comentários que a gente consegue conversar e trocar figurinhas, tá bom? Então, gente, ó, não esqueça do joinha, que é muito importante. Um joinha é a forma que o YouTube tem pra avaliar o conteúdo. Então eu fico muito feliz de saber que vocês gostaram do vídeo, tá bom, gente? Então sem mais delongas, depois da vinheta, segue o vlog. Até mais! Bom, gente, eu comecei ali a ajeitar as coisas, tirar as papeleiras que estavam em cima da mesa, arrumando. Guardando as coisas, tirando as coisas que estavam fora do lugar. Fui ali arrumar o sofá. Hoje, os trabalhos de hoje foram só trabalhos de organização, de arrumação, né? Não teve nada de faxina. Dobrar com a coberta, chacoar o tapete ali. Depois eu passei rapidinho o aspirador de pó pela sala. Depois eu tinha levantado as cadeiras lá na cozinha e eu tinha limpado o balcão, as coisas. Aquela limpezinha de sempre na cozinha e depois eu fui passar o aspirador de pó. Ali eu tava arrumando, organizando o hall de entrada. Tirando o sapato de menino do caminho, sacolas. Depois, gente, eu aproveitei e fui dar uma reorganizada lá embaixo no meu Keller, né? Colocar as coisas que já estavam fora do lugar, porque é uma bagunça. A gente mexe, mexe, mexe. Sempre tem uma baguncinha, então pra não deixar juntar muito, eu fui dar uma organizadinha nas coisas lá. Separei as caixas vazias e peguei a roupa na lavanderia. Daí eu fui pra ala dos quartos e comecei pelo quarto do Antônio. Abri as janelas pra ventilar o quarto e fui arrumando a cama. Organizando, gente. Hoje mesmo foi o dia da organização. Arrumando a cama, guardando as coisas que estavam fora do lugar. Depois eu parti pro meu quarto, fiz o mesmo processo, abri as janelas, né? Pra ventilar, tirei as plantas do lugar pra que elas não tomassem aquele vento gelado. E comecei a arrumar a minha cama. Ali tinha umas roupas em cima daquele baú. Estavam limpas e passadas, né? Eu tinha que guardar elas no guarda-roupa. E vamos que vamos. Daí eu comecei a guardar as roupas no guarda-roupa, né? Separa as coisas. Eu tava colocando uma capa limpa nesse travesseiro, nessa almofada. Nessa almofada também eu troquei a capa. E fui terminar de arrumar a cama. Reorganizei as decorações na janela, coloquei as plantas no lugar delas e parti pro banheiro. Dei uma limpadinha no vaso, nas pias. Tirei pó da banheira. Daí, como eu tinha terminado a minha organização da manhã, eu tirei essa calça, botei uns shorts e levei vocês pra se exercitarem comigo. Gente, agora, hoje eu mudei um pouco da ordem da minha rotina. Eu dei uma faxinada. Faxinada não, eu dei uma organizada nas coisas, né? Organizei algumas coisas, arrumei umas outras, né? Dei uma organizadinha na casa. Hoje não faxinei nada, só tirei bagunça, organizei, passei um paninho aqui, arrumei as camas. Essas coisinhas, as coisinhas básicas que a gente faz sempre. E agora, então, eu vou fazer... Porque o tempo lá fora tá feio, tá frio, tá chuvoso, tá uma ventaninha só, então não vai dar pra eu caminhar. Então agora aqui já são dez e meia da manhã. Eu já fiz todos esses trabalhos que vocês viram aí. Já fiz tudo isso. Então agora eu vou trepar nesse trem aqui, ó. Nesse aparelho aqui. Vou ver se eu faço pelo menos a minha esteira ainda continua quebrada. Aquela coisa, né? Alegria de pop dura pouco. Ô, meu Deus do céu. Então, minha esteira continua quebrada. Então eu vou trepar nesse trem aqui. E vou ver se eu faço pelo menos uns trinta minutinhos. Se eu fizer trinta minutinhos, eu já tô satisfeita. Então vocês fiquem aí comigo. Me acompanhem. Vão rapidinho lá. Pega uma garrafinha d'água, porque quando faz esporte é bom se hidratar. Bota um tênis, bota um shorts, bota uma camiseta e vem comigo, gente. E daí eu comecei a saga do exercício físico. E é assim, eu vou fazendo exercício, vou assistindo videozinhos na internet, videozinhos no YouTube pra ver se o tempo passa mais depressa, se eu paro de prestar atenção no que eu tô fazendo e me distraio assistindo videos. E assim fui eu. Ai, gente, terminei. Olha o meu estado. 35 minutos feitos nesse aparelho ali. Agora vou subir. Deixa a gente conversa lá em cima. Volto já. Gente, subi aqui agora. Ai, lá fora o dia tá feio. Escuro, chuvoso. Olha aqui como é que eu tô. Então agora eu vou lá. Vou encerrar esse vídeo por aqui. Eu vou lá em cima tomar um banho, trocar de roupa. Vou começar a fazer um almocinho rápido pra mim, que daqui a pouco as crianças chegam. Vou entrar pra escola. Depois de muito tempo, desde novembro que ele tá em casa, ele foi hoje pra escola. Parece que essa semana, por conta da pandemia, ele vai duas vezes na semana. Com aulas presenciais. Semana que vem eu acho que ele vai três vezes. Vamos ver. Vamos ver como é que vai, né? Porque o nível de infecção, de como é que é? De contaminação aqui. Parece que subiu de novo a incidência. E daí não sei. Vamos aguardar. A primeira ordem e essa semana duas vezes. E semana que vem três vezes, né? Mas vamos aguardar, porque do jeito que tá indo, com certeza nós vamos receber novas recomendações. E a Antônia foi pra escolinha. Então tá bom, gente. Ó, espero que vocês tenham gostado de passar uma parte da manhã comigo. Compartilhem esse vídeo com as pessoas que vocês acham que vão gostar desse tipo de conteúdo. Que gostam de conteúdo de rotina, de rotina familiar, de trabalhos domésticos e assim por diante. Compartilhem com eles. Com eles que, com certeza, ele vai gostar de receber esse vídeo. Se inscreva, gente. Se inscreva aqui também. Não se esqueça de se inscrever no meu canal Rotinando com Vá Petas. Porque eu fico muito feliz em poder compartilhar um pouquinho da minha rotina com vocês. Me siga também lá nas redes sociais, no Instagram do canal Rotinando com Vá Petas, tudo junto. Que como vocês já sabem, lá eu sempre posto algumas coisinhas diferentes das coisas que eu posto aqui no canal. Tá bom? Ah, o joinha me esquecendo. Como é que eu esqueço disso? Gente, por favor, não esqueçam do joinha. Tá? O joinha, como vocês já sabem, também é uma forma de avaliação do vídeo. Tá bom? Então, sem mais delongas, um beijão pra vocês. Obrigada a todos vocês que assistiram esse vídeo até o final. Um beijo muito carinhoso pra vocês. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!